Olá! Então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, a parte de efeitos aqui, tá? Tô com uma voz gravada aqui, que é a minha voz. Ok, ela está com uma qualidade ruinzinha. Então, o que a gente vai ver agora aqui na parte de efeitos é o nosso delay e echo, ok? Então, nós temos aqui pra fazer uma análise. Nós temos aqui a abinha aberta, já estou com o efeito ligado e eu vou dar um preview. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o volume pra você poder ouvir. Então, aqui ele faz um delayzinho, né? O delay, ele é muito parecido com o echo, porque ele atrasa um pouquinho a voz. Ó, então você pode mexer aqui, ó. Dry Out. Deixar em 100 aqui, ó. E aqui tem o delay. Então, você mexe aqui, no delay. Ele vai te dar... Ou não, ó. Então, você controla aqui, ó. E aqui nós temos a quantidade de echo, né? Que é o teu retorno, ó. Então, legal que a gente mexe aqui e já vai te dar um resultado. E nós temos os presets, né? Todos os presets ligados, então, ao efeito aqui de delay, ó. Nós temos esse aqui. Karlof Kai-Fu. Canyon. Crazy Triangle. Dragon Lives. Então, olha... Eu acho muito simples a forma, né? De se trabalhar aqui, ó. Porque você clica, ele já vai te dar um retorno, já vai te dar um resultado. Você mexe um pouquinho aqui. Por mais que você mexa aqui, ó. Pra você obter o resultado que você deseja. Esses presets é maravilhoso por isso, ó. Então, é impossível não ter algum aqui que você goste. Ó, Guitar Pedal. Hot Fusion. Monster Truck. Olha aí, ó. Plástico. E claro que eu estou com uma simples voz aqui. Se eu pegar por uma música aqui, ele vai me dar um resultado diferente, né? Mas como a música é muito poluída, tem muito instrumento, acaba... Você acaba não entendendo muito bem o efeito aqui. Então, esse é o efeito aqui do delay. Esse é o primeiro aqui, do Análogo Delay. Aí nós temos só o delay. Tá? Então, nós temos o tempo do delay. Delay Time. Nós temos o Mix aqui. Porque, assim, ó. O delay, ele funciona em dois canais, né? Eu tenho um canal. Pra funcionar, eu tenho que pegar e adiantar ou atrasar um, né? Em relação ao outro. Ó, como os dois estão iguais aqui, não aconteceu nada. Mas se eu inverter isso aqui, ó. Ó. Então, um deles está atrasado em relação ao outro, né? Agora eu resolvi. Nós também temos os presets aqui de delay, ó. Ó. Dwelling durante, ó. Esse aqui parece que tem duas vozes juntos falando, né? Room Ambience. Step Back. Nesses presets aqui, pessoal. Geralmente eu mexo muito pouco, tá? Como eu falei recém, você pode mexer pra desenvolver aqui, ó. O efeito que você deseja. Mas eu faço a questão de entrar em um por um, tá? Porque às vezes, pra mim, pra mim aqui, eu. Professor aqui e usuário do programa, tá? Que uso esse programa. Pra mim o efeito pode ser que não seja interessante. Mas pra você, pode ser que seja um efeito muito legal. E tá guardado aqui. E você queria esse efeito há muito tempo. E você não sabia como achar, né? Então, por isso que eu faço a questão. Lá dos efeitos recs, onde a gente entrou em preset por preset. Entrou em um por um. Aqui também faço a questão de fazer isso. Que é pra gente poder entender, ver. Ah, então tu mexe um pouquinho aqui. Ah, que legal. Era esse efeito que eu queria mesmo, né? Ok? Como eu não apliquei, ele não aplicou o efeito em todos eles aqui. Então, nós temos aqui o eco. Ele é muito parecido com o delay, né? Porque o delay, quando você atrasa a voz um pouquinho, ele fica. Esse atraso você percebe. Então, ele vem atrás formando um som de eco. Só que o eco mesmo, ele tem mais aquele som de uou, 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 uou. Não é só repetir a voz, repetir a voz. Que nem é o delay. Então, nós também temos aqui o eco. Então, ele abriu uma mesinha aqui. Vou dar um play. É mais eco, né? Uma voz do além. Então, nós temos aqui, ó. Atenção, faça o que eu digo. Então, nós temos o tempo de delay. E nós temos o eco, nível de eco, ó. Aqui, ó. E o feedback é justamente isso, ó. Ó. Muito feedback, mais longo é o eco. Isso é o eco. É isso que ele faz. E aí, nós temos, então, os presets de eco, né? Olha que legal que é. Eu acho fantástico isso aqui, cara. Eu acho muito legal. Estou fascinado por esses recursos e efeitos. O que algum recurso aqui faz com a voz, né? Com o som. Não sei se está muito alto para você o retorno aqui. Ó. Hip pass delay. Tem tudo eco, né? Tem gente que não gosta desse tipo de efeito, né? Claro, ó. Esse tipo de efeito é usado mais para efeito mesmo. Por isso que a gente chama de efeito, né? É mais para quando você precisar. Ah, eu quero fazer. Tipo assim, de um sonho. Alguém vir falar em pensamento, num sonho. Uma lembrança. Sabe? Ou parecer, assim, que o cara está meio tchuco da cabeça. Não tem por que você usar, né? É mais questão de efeito mesmo. Aí, se eu gostar do efeito, eu aplico. Aplicou. Aqui está o efeito. Aparece o asterisco aqui, porque ele está com efeito, né? Se eu não quero mais, eu volto. Desfaço no CTRL Z. Até sumir ali o asterisco, ó. Então, desfiz aqui, ok? Então, esse aqui é o nosso efeito delay and echo. Certo, pessoal? Então, pratique aí bastante. Bastante para que vocês possam, quando vocês precisarem do efeito, vocês lembrarem mais rapidamente, certo? É isso aí, então. Um grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.